A majestosa Igreja Matriz de Ipu, testemunha de séculos de fé e tradição, acolhe hoje um momento histórico. A posse do novo pároco, Padre Edmilson Eugênio, e do novo vigário paroquial, Padre Valdir Braga. Uma celebração que marca o início de um novo capítulo na vida da comunidade católica local. Estou aqui de braços abertos para acolher os paroquianos como eu me senti acolhido também. E tenho muita energia, vontade de trabalhar, de se virar Deus no povo. Deus está no povo e o povo cresce com Deus no seu meio. Fundada em 1883, a paróquia de Ipu entrelaça sua história com a própria história da cidade. Ao longo de sua trajetória, padres dedicados semearam fé, esperança e caridade entre os fiéis. A posse de hoje representa a continuidade dessa missão, agora sob a liderança dos padres Edmilson e Valdir. Eu vim para somar, para contribuir com o que eu posso, com o que eu sei, para continuar a história, a edificação do reino aqui. Quando nós estamos abertos para o novo, o novo acontecer na nossa vida, a tendência é as coisas evoluírem, as coisas crescerem. Então a minha perspectiva é de esperança, de dias melhores, e de estar sempre aberto para o novo acontecer, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que caminharam junto conosco. A posse de um novo pároco é um rito solene, que oficializa a nomeação do sacerdote responsável por guiar a comunidade em sua caminhada de fé. É um momento de acolhimento, esperança e renovação. O bispo Dom Vasconcelos disse que os fiéis católicos de Ipu podem esperar dos novos padres o que sempre esperam da igreja. Podem esperar uma evangelização profunda, uma dedicação plena. Fizemos esta transferência e muitos questionam, mas por que a gente não deve mudar num time quando ele está dando certo? E eu penso de maneira diferente. Às vezes é melhor a gente mudar enquanto as coisas estão bem, e é ruim quando a gente muda, quando ninguém aguenta. É assim? Não aconteceu isso nem de um lado, nem de outro. Ontem nós estávamos em Acaraú, entregando o padre João das Concelos, juntamente com o padre Adalberto, e hoje nós estamos aqui entregando a vocês dois zelosos sacerdotes. Temos muita esperança de que a paróquia São Sebastião não vai se decepcionar e vai receber destes sacerdotes a pregação, a santificação e o testemunho de vida com a graça do Senhor. A celebração foi concelebrada por vários padres da diocese, dentre eles, ex-padres que passaram pelo Ipu. Monsenhor Raimundo Nonato Timbó de Paiva, que administrou a paróquia por 18 anos, pediu um pouco de paciência com os católicos, que acolham o novo sacerdote. A gente chama de paciência pastoral. O padre Adalberto é um homem sensato. Com certeza ele vai escutar, ele vai conversar com o conselho pastoral, vai conhecer as capelas. Ele não vai trazer novidade nenhuma, pelo menos, imagino eu, nos próximos seis meses, depois dele vir a realidade, ele vai implantar o seu ritmo pastoral. E vocês vão conhecê-lo. A cara dele não expressa a bondade que ele tem no coração. É um padre muito bom. É muito bom lidar com ele. Por quê? Porque ele é positivo. Ele não deixa para te dizer amanhã o que ele vai te dizer agora. e diz com muita clareza. E tem pessoas que às vezes se assustam. Mas isso é muito bom, porque ele expressa o que ele está sentindo nas coisas. Pode contar com ele que ele vai corresponder. O que os paroquianos podem esperar do padre Admilson como paroco do Ipô? Esperar, dedicação, atenção, respeito e muito trabalho. A igreja é isso. Ela gera vínculos. Vínculos de comunhão, de participação. E, particularmente, a minha expectativa é de esperança. De alegria, de esperança. De abertura do coração para que a missão dê certo. Para que a caminhada da igreja dê certo. A posse do novo paroco e do novo vigário paroquial marca o início de um novo capítulo na história da paróquia de Ipô. Um capítulo que se escreve com fé, esperança e a certeza de que a comunidade continuará crescendo e se fortalecendo na caminhada de fé. E aí E aí E aí E aí